os homens estão passando primeiro cuidar pela vida me deu uma só morreu, acabou tem fortuna, tem pobreza não tem falência, não tem nada mas eu não posso abrir uma coisa que eu não deu cobertura então com a dúvida e nós morrendo por causa de um leito em Tabuna eu vou transferir essa abertura porque cheguei no dia 8 mandei já fazer um decreto que no dia 9 abre porque eu morrei que eu já tenho mais 10 leitos para o atendimento espero daqui para lá diminuir essa situação nesses 8 dias